O contexto do CTT, o contexto estratégico é um contexto de profunda transformação. O CTT é um negócio de cartas, que é um negócio que pela natureza da sociedade e como as coisas evoluem é um negócio em queda. É um negócio que cai, as cartas caem entre 4% a 8% ao ano nos últimos anos e, portanto, sabemos que é algo que vai continuar e temos que nos transformar, arranjar novos modelos de negócio e novas formas de trabalhar. Ora, com o mundo de hoje em dia e com o que a tecnologia nos permite fazer, podemos pensar numa série de casos de uso práticos para nos ajudar a fazer melhor aquilo que temos que nos fazer para nos transformar, que é entregar mais encomendas, é lançar um banco digital, é agilizar os processos de trabalho. Ora, no CTT nós não somos um player tecnológico, portanto, nós não adotamos soluções tecnológicas, não é algo que nos procuremos estar na vanguarda da tecnologia. Queremos que a tecnologia sirva os nossos use cases de negócio, que agilize os nossos processos, que nos faça trabalhar de forma mais eficiente, com maior qualidade ou que lancemos produtos mais eficazes às necessidades dos nossos clientes. Tendo isso em conta, temos adotado um conjunto de soluções ou estratégias de transformação que nos permitem responder a esse exígnio que há pouco comentei. Por exemplo, ferramentas de analytics e big data, que nos permitem, no futuro, em tempo real, aceder aos critérios de qualidade de serviço, filas de espera nas lojas, tempo de entrega do correio, etc., a cada dia, a cada minuto. Pretendemos também, com estas soluções, poder ver todos os dias, com base nas moradas que vamos receber dos clientes ao fim da tarde, que recebem encomendas no dia seguinte, qual a rota ideal para os carteiros seguirem no dia seguinte, que otimiza o percurso, tendo em conta as moradas que vimos na véspera. Com estas ferramentas, vamos também tentar fazer ferramentas de segmentação de clientes, procurando correr algoritmos em cima de bases de clientes e, com isso, tender a procurar melhor ofertas comerciais, tendo em conta as características dos clientes. Portanto, este exemplo do big data analytics é algo que achamos que já estamos com casos concretos, que estamos a instanciar, portanto, a pôr em produção, e achamos que o futuro é, com base nestas tecnologias, em particular com a parceria que temos com a Microsoft, poder democratizar dentro da organização esse uso. Outros tipos de tecnologias são algo que temos procurado avançar, mas ainda estamos numa fase mais amontante. Não temos nenhum caso particular de machine learning ainda, não temos nenhum caso particular de inteligência artificial, mas achamos que a tecnologia se adota aos passos e servindo propósitos do negócio. Outro exemplo que lhe posso dar tem a ver com a robotização, que é um bocado um primeiro passo para a inteligência artificial. Neste momento, nas máquinas de indução das nossas fábricas, já há robôs que aprendem com a própria natureza do perfil de tráfego que têm que induzir nas máquinas, com os espaços físicos onde circulam, para poder otimizar o processo. Obviamente que o uso destes robôs minimiza o erro manual e torna tudo mais eficiente. Estamos também a tentar lançar pilotos chatbots, portanto, promovendo uma melhor interação digital com os nossos clientes, robotização de processos, portanto, estamos a adotar uma série de tecnologias que achamos que servem propósitos de negócio. Nós achamos, no CTT, e eu acho que é relativamente consensual na comunidade empresarial, que o mundo não vai parar. Isto quer dizer, isto é consensual na vida, mas o mundo também, do desenvolvimento tecnológico, assim não vai parar. Nós, no CTT, que gostamos de dizer, nós temos 500 anos de história e que celebramos para o ano, e já atravessámos várias revoluções industriais. Só que antigamente as resoluções aconteciam, as revoluções 200 em 200 anos, o vapor, o comboio, o automóvel, o telefone, o computador, e cada vez os ciclos de revolução vão sendo mais curtos. Portanto, se antes eram 200 em 200 anos, 50 em 50, agora são todos os anos. Portanto, nós, no CTT, que achamos que temos este DNA de nos adaptar aos tempos, temos que também conseguir adaptar-nos, mas cada vez mais rápido. E, portanto, o papel que estas novas tecnologias vão ter, a capacidade de usar dados mais para tomar decisões, a capacidade de aprender, de pôr as máquinas a fazer, a aprender com os próprios processos de negócio, com os próprios dados externos, internos, de forma estruturada ou não, e com isso, promover melhores decisões, é algo que todas as pessoas vão ter que se adaptar. E é algo que é uma oportunidade muito grande para a força de trabalho do CTT, na medida em que as pessoas podem entregar-se a atividades de maior valor acrescentado, deixando atividades que possam ou não ser automatizáveis ou ser previsíveis, entregue à tecnologia. Portanto, do nosso ponto de vista, o caminho de futuro pós-CTT passa por uma adoção maior destas tecnologias, não pelo mérito da adoção da tecnologia em si, porque nós não movemos por tecnologia, movemos-nos por fazer o melhor para os nossos clientes, mas que essa tecnologia possa servir a estes propósitos de negócio. A.I.M. O que é próximo?